Esse mercado é muito disso. Os caras falam assim, pô Billy, você não quer produzir os discos com os caras de Fortaleza? Ah, Rod Bala, que eu converso muito com Rod Bala, admiro o trabalho dele. Você fala, peraí, só existe eles no Brasil? Isso é complicado, velho. Você não pode dar oportunidade, aí o mercado inteiro grava em Fortaleza com esses caras, como se não tivesse caras bons. Existe muito, um grande exemplo é o piseiro, agora que todo mundo está surgindo com... Quem é os produtores? Você nem sabe que a coisa acontece. Então esse é o grande problema, meu irmão. Você não tem que ficar só voltado a uma coisa. Aí o piseiro está se tornando uma coisa chata. Por quê? Que é a mesma batida todo mundo. A mesma letra todo mundo. Raba para cima, raba para baixo, tapa para cima. Ou não é. A criatividade está a zero. Não tem letra. Eu recebo... Se eu mostrar meu celular aqui, eu recebo umas 50 músicas por dia. Eu até perguntei para uns composantes. Você vem cá, vocês estão compondo junto? É a mesma história. Eu mesmo, eu fui olhar uma música esse dia de... A música de Mara Pavanela que ela lançou com o MC Dani. Fui olhar a música de Zé Felipe que ele lançou com os Barões da Pisadinha. A mesma música, Volta Bebê, Volta Neném de DJ Avis com DJ Guga. Não precisava daquilo, velho. Fizeram a música em cima da... Tipo da melodia que, pelo amor de Deus, velho. Está entendendo? Aí fala que eu sou um cara crítico. Eu não gravo essas besteiras. A música que eu gravei é meu estilo. É Billy X aquilo ali, meu irmão. Você não vai no Embala, não? Não vou. Aí agora, exemplo, faço algumas coisas para o TikTok agora. Algumas coisinhas. Cara, é a mesma coisa eu chegar agora. Falei, peraí, Dan estourou com a música Passinho Debochado. Eu vou fazer Dancinha Debochada. Eu vi uma música já... A música é a mesma coisa. Eu vi outra mão. E posso falar para você? Você sabe que o cara que mais faz versão que dá certo no Brasil, você sabe quem é, né? Sou eu. É, exatamente. Sou o cara que faz mais versão que dá certo no Brasil, meu irmão. Quando fala diversão, diversão... Todo mundo lembra Billy X, meu irmão. Então assim, aí o Dan falou, Billy, eu nem vou fazer. Essa música... É um grupo americano e tal. Cara, eu vou te mostrar um negócio aqui nos bastidores que eu estou produzindo. Cara, os caras estão ficando loucos já, irmão. Ficando louco com o negócio. Eu, para mim, uma das maiores músicas de diversão que eu já ouvi. Não sei porque eu era da Bahia e lá era forte. Para mim, não vale mais chorar por ele. Para mim, foi uma das maiores que já existiu. Que é uma música eterna, irmão. Entendeu? Eu vou mostrar um negócio para você aqui. Você vai ficar louco, mano. Já estou produzindo. Você vai ver o piseiro que vai vir. É que o bom é que você já tem um certo de conhecimento nessa área de rap e tal. Então você mergulha em tudo, né? Eu escuto muita coisa. Busco muita coisa nos Estados Unidos. Fiquei uma época em Miami. E isso me ajudou muito, cara. Musicalmente. Então assim, eu venho com as referências. Então, está vindo umas tendências novas para o Brasil. Piseiro é uma coisa que vai durar, viu? Piseiro não vai acabar como os caras estão falando. O que vai acontecer, ou você se renova, ou você vai morrer. Eu vou dar um exemplo. Eu não conheço muito o Bill do Piseiro. Algumas coisas eu escuto. Ele veio numa linhagem tão massacrante que se perdeu musicalmente. Você pode ver. Você não ouve mais falar Bill do Piseiro hoje. Aí o Marcinho já veio com uma pegada diferente. Uma letra mais modernizada. Posso falar uma coisa para você, cara? Mas antes de você falar, eu gostaria de ressaltar essa coisa. Eu acho que a questão de Bill do Piseiro não foi que ele se perdeu musicalmente. Na minha concepção, eu acho que a questão de Bill do Piseiro foi que quando ele surgiu com as paradas do remix, ele foi o primeiro que surgiu com o remix, introduzindo o Piseiro, do forró ali, com o funk. Só que na hora que ele começou, surgiu mais de 50, aquela mesma pegada. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não sei se você tem filhos. Não, não tenho. Não tem filhos. Eu jamais gostaria que o meu filho ou a minha filha... Eu tenho dois filhos. Agora você vai tomar a horazinha e tal. Cara, você pegar uma música onde você fica a raba para cima, senta em cima, rebola... Velho, desculpa. Isso é música? É, é meio complicado. Está entendendo? Cara, o funk tem essa ideologia. Legal. É um movimento. Agora você transformar o forró e o Piseiro nisso... Qual que é a graça de você ir para o forró? Pegar a mulher e dançar. Você consegue fazer isso hoje? Hoje não. Não existe mais. Está entendendo, irmão? Então você vai no forró fazer bem. Eu acho que o único ritmo dançante hoje que mantém a linhagem, embora mudou as letras, é o arrocho único, velho. Exatamente. Uma rocha que não se perdeu tanto. Nunca não se perdeu. Mas aí é o que eu te falo, irmão. Então, velho, eu não estou criticando quem faz esse tipo de música. Só que um exemplo. Me mostra um programa de televisão nacional que você vê o cara cantando raba para cima, raba para baixo, ela senta a rebola em cima de mim. Me mostra um programa que vai tocar isso? É, não toca. Não vai tocar. Ah, mas você está entendendo? Então a gente sempre vai ser o... Tem o Titanic? Não tem aquela galera que fica lá no último andar do Titanic? Vai ser isso, irmão.